Olá, pessoal! Como é que a gente faz para ter certeza se uma coisa está certa ou errada? O IPEM, por exemplo, usa ciência para averiguar se a balança onde você pesa os produtos que você compra está certinha, dentro de todos os parâmetros que garantem que o consumidor não está sendo lesado. São usados métodos científicos super precisos. Além de conferir se o proprietário da balança cumpre todas as exigências legais. Sem esse acompanhamento, os riscos são imensos para o consumidor, para o comerciante e para todos nós. A qualidade da pesagem, a influência de agentes externos na medição, onde e como foi fabricada a balança, tudo isso influencia o bom trabalho do comerciante. Por isso, o trabalho do IPEM é cada vez mais importante. Todos os dias entram no mercado inúmeras balanças que não cumprem as exigências do Inmetro e colocam em risco o trabalho do comerciante, lesando consumidores e atrapalhando o crescimento do Brasil. Está certo isso? Vivemos um momento em nosso país onde exigir a coisa certa é o dever de todos nós. E como fazemos para garantir que estamos fazendo a coisa certa? Aqui não precisa de ciência não, basta honestidade e iniciativa. Ao comprar uma balança, certifique-se que ela está dentro das normas, se tem o selo do Inmetro e se foi produzida por uma empresa de confiança. Tomar esta decisão sem levar em conta todo o trabalho sério que é feito para você ter o melhor produto é o caminho errado. Faça a coisa certa, você estará fazendo bem ao seu negócio e ao Brasil. Até mais!